Música Bem-vindos ao Mais Chapéu do Prece Especial E no programa de hoje, me adiantando a um lançamento De uma série, de uma nova série mensal da DC Da DC Renascimento Que vai ocorrer na verdade dentro de uma Da revista Jovens Titãs Eu comprei o encadernado americano E eu vou falar sobre Super Sans A história das aventuras desses dois Dos filhos dos personagens mais importantes da DC Que é o Superman, o Clark e o Batman, o Bruce Wayne Bem, isso aqui deve sair, começar a sair mensalmente Dentro da Jovens Titãs A partir, acho que de Março Então, basicamente, as cinco primeiras edições que estão aqui A gente vai ter os primeiros... Esse primeiro semestre, até julho Julho, agosto, mais ou menos Depende de como o mix for desenvolvido aqui no Brasil Mas enfim, as histórias Elas são do Peter Tomasi Com desenhos do Jorge Jimenez E o Elson Borges Ele pega algumas edições Em específico, mas o Jorge Jimenez Que é o principal desenhista E o colorista é o Alejandro Sanchez As primeiras quatro edições Formam um arco Um arco fechado E depois a última, a quinta edição É meio que o epílogo Com eles levando bronca dos pais É uma história divertida Eu acho que eu gostei Eu não sou o público dela Definitivamente Mas... Talvez ela tenha me conquistado Porque o desenvolvimento é bem legal Mas... Pela nostalgia e pela... Por aquela ânsia que a gente tem Aquela necessidade, pelo menos que eu tenho De ver o desenvolvimento dos personagens De ver... Que eles têm uma... Uma... A vida deles vai se desenvolvendo Como a nossa Mais lenta ou não Mas há um desenvolvimento E aqui a gente está vendo justamente O filho do Clark Que... É uma criação recente Mas que... Está trazendo novas... Uma química completamente nova Uma... Uma interação completamente nova Para as histórias Do... Do Clark E... E Aloys Aqui um pouco... Um pouco da arte Bem, basicamente a gente vai acompanhar O Damon Ele está se sentindo traído pelo Batman Porque o Batman O Bruce Wayne não quer levar ele para as missões Porque... Ah, porque ele não está fazendo as missões de casa Então ele foge de casa Vai encontrar com o John Resolve... Fazer a sua própria investigação Nessa investigação É dentro da... Da torre do... Do Lex Luthor Da Lex Corp E o... Aqui a gente tem o final da primeira edição Com o Luthor aparecendo no fundo Quase dando bronca Nos dois... Nos dois garotos É... O que a gente tem aqui Nessas histórias É basicamente Uma dupla de super-heróis Causando altas confusões E vai ficar nisso Aqui no meio A gente vai encontrar o... Vai ter algumas participações Do Kid Amazo E daquele... Que vai ser... O Kid Amazo vai ser uma criação Do vírus Amazo Que é o que... O que existe nesse mundo Dos 9-52 Vamos ter outros robôs O Lex Luthor aparece O Superman O Batman, obviamente Mas eu acho que os principais Antagonistas do... Do Robin E do... E do Superboy É a Lois E o Alfred Que vão colocar eles de castigo Porque eles fugiram de casa A historinha é divertida Mas... Ela tem suas doses de gore Que eu não estava esperando Eu achava que a revista Ia ser bem voltada É... Para um público mais infantil Mas, por exemplo Os filhos... Ou... A família do... Do Kid Amazo Não sei se eu vou encontrar aqui Esse aqui É... É o que seria O Kid Amazo E a família dele Ela aparece É... Presa Num... Num local que parece um... Um estúdio de gravação De televisão Ela vai aparecendo É... Nas primeiras páginas De cada... Das três primeiras edições Pelo menos E a gente vê Que a família dele Tem medo Do... Do garoto O garoto Que foi infectado Por esse... Por esse vírus E... Pouco a pouco A gente vê Uma carnificina Acontecendo O Kid Amazo Matando toda A sua família As... Imagens Não são tão chocantes Mas... Esse quadrinho aqui Para um quadrinho infantil É um tanto Surpreendente Aqui a gente vê Essa... Ele em volta Dos... Dos pais Dos irmãos Da família Tudo com esse sangue Em volta E não só pelo sangue Mas você tem uma tensão Crescente Indicando que Aconteceu Que realmente O... O garoto matou todo mundo Então tem uma certa Tensão É... Um tanto Interessante E surpreendente Pelo... Pelo público Que você espera Ser... Ser o alvo Dessa... Dessa revista Mas é só isso Depois... Na verdade tem até Uma amenização Do que aconteceu O lance é Justamente um Essas duas crianças Brincando de ser super heróis E acontece que eles têm Super poderes Eu acho que caberia Num... Num seriado Muito bem isso aqui Ia ser muito divertido Num filme Infantil A maior diversão Da história Tá com o Damien Sendo bem chato E manipulando O John Que é completamente Inocente O Damien é aquele carinha Que se acha melhor Que todo mundo Que todos E... E... Ele cai em vários erros Recorrentes Mas cada vez que ele cai Em um erro Ele erra em alguma coisa Ele vai falar Não, não Eu já tava prevendo isso Eu não tava errado Eu só não contei pra você Todo o meu plano Bem... Essa é a história Aqui na edição Número 5 Que fecha Encadernado Tem justamente O... O... O Robin E o... E o Superboy De castigo Na Batcaverna E... Como eu disse Os desenhos são legais Os desenhos Eles são mais voltados Pro... Pra um cartoon Pra um desenho animado Esses cabeções Dos personagens Mas... Cola completamente Com a ideia Do Peter Tomasi E... Acho que vale a pena Se vocês estiverem Acompanhando A Jovem Titãs É... Eu acho que essa Essa série Super Sans Vai agradar bastante Mais até Do que a minissérie Da Ravenna Que eu sei que é É bem fraquinha Bem... Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Curtam lá O... O... O Facebook Do Chapéu do Presto E a gente se vê No próximo vídeo E claro Comentem aqui O que vocês acham Da revista Dos Jovens Titãs Dos... Dois... Super garotos Tanto da história Quanto dos personagens O que vocês acham deles E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau Tchau